Vamos ver se agora vai a conexão. Estava dando pau na conexão do trema, ele estava caindo da sala. Deixa eu só colocar o nome, certo? Ele quer começar logo, ele quer ir logo. Ele quer ir logo, ele quer ir logo. Ele quer ir logo, ele quer ir logo. E aí Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Hesitação é morto. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem barro, Felipe. Tem barro, não é o momento para você apertar tão nunca. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Are you ready? I don't know. My Hero Ma is in this place. I don't know. I can't do this again. I don't know. I may be playing. Ah! Oh! 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 Wow! Droga! Droga! E ..... Touhou! Droga! Não tem medo! Não tem medo! Não tem medo! Eu fui! Não tem medo! Já tem medo! Não tem medo! Caralho! Eu não consigo essa porra! Eu defendo essa merda de boneco! A webcam até travou aqui essa bisnaga! Travou eu fazendo uma cara bonita aqui, viu? A webcam travou com eu fazendo uma cara bem bonita aqui, pra não dizer o contrário. Porra! 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 Tá bom, tá bom, vou voltar pra esperar agora a próxima luta. Parar a gravação aqui e depois eu tô de volta na Grand Final, hein? Porra!